Fala aí galera do canal do Perfume, sou eu aqui de novo, Moisés Macial, para um vídeo bem rapidinho com três super dicas de perfumes da linha Natura Homem, perfumes nacionais com ótimo custo-benefício que são muito elogiado e que principalmente elas adoram sentir nos homens. Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te explicar. Bom, e para você que ainda não é inscrito aqui no canal, pô, está fazendo o que que não se inscreveu ainda, já se inscreve aqui embaixo. Se o botãozinho vermelho estiver aparecendo aqui, é porque você ainda não está inscrito no canal e não está me ajudando. Eu faço meus vídeos para ajudar vocês, respondo as perguntas de vocês e o que eu peço em troca é só que se inscreva aqui embaixo, já que não te custa nada, não te toma nenhum tempo. Então já se inscreve aqui e aproveita que está ali por baixo e já dá aquele like bacana para fortalecer o conteúdo, para ajudar o vídeo a alcançar cada vez mais pessoas e o canal ganhar cada vez mais relevância aqui no YouTube. Mas, dados os recados, feitos os pedidos, vou pedir para vocês só comentarem aqui embaixo de onde que vocês estão me assistindo. Volte e meia eu pergunto isso e as respostas são sempre muito legais. Eu sempre vou ali embaixo e dou um like em quem responde com de onde está me assistindo. Bom, dito isso, vamos tentar fazer um vídeo bem curtinho com essas três dicas de perfumes essenciais que você tem que ter na sua coleção. São três perfumes coringa que vão te ajudar muito, vão te trazer muitos elogios e a qualidade aqui é 100% garantida. são perfumes realmente muito bons que todo homem tem que ter na sua coleção. Vamos lá? São só três, o vídeo é bem rapidinho. Bom, o primeiro deles é esse daqui, Natura Homem Reconecta. Ótima performance, bem amadeirado, para quem gosta de perfumes bem masculinos, bem amadeirados, mais tradicionais, mais com um toque mais moderno, mais contemporâneo, o Natura Homem Reconecta é uma ótima dica, é um perfume que chama muita atenção, que chama muitos elogios também e principalmente as mulheres adoram esse perfume. Esse cheiro bem clássico e moderno ao mesmo tempo traz ele um ar bem atraente, bem interessante e é um cheiro muito agradável, que você pode usar como assinatura e combina bem também com o ambiente de trabalho e com o dia a dia. Desde que você manere um pouquinho nas borrifadas, porque ele é um perfume um pouco mais marcante, um pouco mais pesado e em dias quentes ele não vai combinar muito bem, mas assim, dias muito quentes, tá? Via de regra, ele vai se encaixar muito legal no seu estilo e vai trazer aquele elogio que é tiro certo, que todo mundo vai perceber, já que é um perfume bem marcante, bem gostoso e que todo mundo gosta. Bom, o próximo dessa lista, claro, não pode faltar o Natura Homem Tato. Um dos melhores perfumes da linha Natura Homem, se não o melhor, para muitas pessoas é o melhor, ótimo desempenho, uma construção bem identificada com a linha, bem amadeirado, bem masculino, perfume bem viril, com essa inspiração, assim, não muito declarada, uma inspiração velada e um perfume importado muito conhecido, que é o Bulgari Men in Black. É um perfume bem atraente, bem masculino, com um ar mais noturno, um pouco mais baladeiro, mais fechado, mais escuro, um pouco mais misterioso também, mas de ótima performance e, como todos os outros dessa lista, é elogio, tiro certo. É borrifar e o elogio vem. É um campeão, todo mundo gosta, é um perfume que vende muito, muito agradável e também relativamente versátil, menos do que os outros dois que eu vou trazer, mas é um perfume bem fácil de alcançar aqui no clima do Brasil, principalmente em noites, como eu disse há pouco. Bem atraente, bem masculino, bem viril e com esse toque bem clássico, amadeirado e contemporâneo. São perfumes, os três aqui tem esse toque em comum, perfumes com construção clássica, mais modernos, contemporâneos e muito agradáveis. E o terceiro dessa lista é um perfume que voltou a estar disponível no portfólio da Natura, o Natura Homem Verum e quem acompanha aqui o canal ficou sabendo antes. Eu anunciei há um mês atrás que esse perfume voltaria, muita gente torceu o nariz, não acreditou que ele fosse voltar, porque já faz bastante tempo que ele não está mais disponível, mas ali, pode entrar no aplicativo da Natura agora mesmo, que ele vai estar lá e eu não tenho nenhum cupom de desconto, não tenho parceria com a Natura, eu só apenas busco estar sempre bem informado para trazer a opinião em primeira mão para vocês. E esse é um perfume espetacular que na minha opinião nunca deveria sair de linha na Natura. Versátil, elegante, extremamente sensual, muito marcante, com ótimo desempenho e é um dos campeões de elogio da Natura. Perfume muito agradável, que todo homem tem que ser na coleção e aproveita que ele voltou e já corre lá para garantir o seu. O meu vídeo de hoje foi esse, minha casinha foi essa, até uma próxima, tchau! O meu vídeo de hoje foi esse, minha casinha foi essa, até uma próxima, tchau!